Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nova SUS 2014, que vai selecionar ações inovadoras em gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde, SUS. Podem participar órgãos de gestão estaduais, municipais e do Distrito Federal, consórcios públicos e fundações públicas. Os prêmios podem chegar a 150 mil reais. As inscrições podem ser feitas até 26 de outubro no endereço saúde.gov.br. Legenda Adriana Zanotto